Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Infelizmente ele morreu Brasil. Grande nome que se dedicou a sua carreira não resistiu. Tudo aconteceu pela manhã. O querido nome se encontrava internado em um hospital, quando acabou sofrendo uma parada cardíaca, vindo a morrer aos 55 anos de idade. A causa do internamento e o motivo desta parada cardíaca não foram divulgados. Estamos falando de Jomar Casemiro, que ficou conhecido por se dedicar ao carnaval. Ele foi diretor de harmonia da Escola de Samba do Rio de Janeiro, Salgueiro. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Jomar Casemiro.